Vamos arrumar meu quarto com a Shein? Então, vamos lá! Então, começando com essa cortina cor-de-rosa, coisa mais linda. Olha só, pessoal, então bora instalar ela, hein? Uma dica pra vocês, na hora que você for fazer o pedido, lembra de pedir os dois lados, hein? Olha como ficou, vocês gostaram? E pra complementar, bora colocar uma cabeceira na minha cama, hein? Ela também é cor-de-rosa e ela vem em vários pedacinhos, ó, é super fofinha. E você tira o papel e cola ela na parede, olha que legal. Então, bora montar, hein? Olha isso, gente, agora sim vai ficar no luxo, hein? E na onde tem tomada, você faz o recorte ali e continua. E esse foi o resultado, olha que show que ficou, hein? Nossa! E agora lá vai outra opção de cortina, ó. Tcharam! Gostaram? Pra combinar com o outro item que eu pedi, olha só. Então, pra complementar, olha só, galera. Júlia, mas o que é isso? Vocês vão descobrir, pessoal. Nossa, é um negócio muito legal, hein? Então, já vem com uma bombinha pra encher ali, ó. Eu já fui fazendo aquele exercício, ó. É bom que já vai treinando as pernas, né, galera, ó. E foi enchendo, foi enchendo. Deu um pouquinho de trabalho, demorou um pouquinho mais. Deu certo, hein? Ó, já tomou forma, hein? E esse é o lado de baixo dele. Então, ó, terminando de encher, já virei ele, ó. Agora sim, é um puff, galera. Olha que legal. Perfeito pra ler um livro, relaxar. E só alegria, né, galera? Então, vamos pro resultado final, ó. Esse era o antes do meu quarto, ó. E agora, então, vamos pro resultado. Tcharam! Nossa, simplesmente amei essa cortina, essa cabeceira, esse puff. E tem vários outros itens na promoção Shein Home. É só pesquisar esse código.